Fala, galerinha! Beleza? Como vocês estão? Eu sou o professor Micael e a gente vai para a nossa aula de educação física de hoje, certo? A gente vai separar ela em dois momentos. No primeiro momento a gente vai dar uma aquecidinha devagarzinho, dar uma alongadinha, certo? E aí a gente vai fazer um segundo momento com saltos, a gente vai pular bastante. Combinado? Pode ser? A gente vai fazer diversos tipos de saltos. Então vamos lá. Todo mundo preparado o primeiro momento? Então vamos começar. Vamos começar lá em cima, juntando as mãozinhas, entrelaça os dedinhos, estica. Estica bem e quem conseguir já fica na pontinha do pé. Não é para ficar sambando. Ó, retinho e tenta deixar a coluninha reta. As costinhas não ficam assim, costinhas reta. Isso aí, galera! Parabéns! Boa! Vamos lá agora, entrelaça os dedos, girou, foi lá para frente. Lá, na altura do ombro, costinhas para trás, bracinho para frente. Não é assim solto. Bem forte, bem forte. Um, bem forte. Na altura do ombro. Aí, soltou, relaxa o bracinho. Relaxa, solta um pouquinho. Isso! Agora a gente vai fazer, ó, entrelaçar os dedos lá atrás. Certo? Não é para girar. Só entrelaça e deixa assim mesmo. Ó. Mais pertinho para vocês enxergarem, ó. Entrelaçou e, ó, peito para frente, não é para ficar assim. Peito para frente, olhando lá para frente. Olhando em linha reta, ó. Aí, soltou, relaxa o bracinho. Relaxa, solta. Isso! Pode girar o ombrinho para frente. Pé para trás. Isso! Excelente! Agora eu quero ver, ó. Abra a perna um pouco mais da largura do ombro. A gente vai começar a descer. Certo? E o que a gente vai fazer? Mão na cintura aqui, ó. Um pouquinho para trás. Jogou para trás. Voltou. Quando volta, vai encostar com a mão contrária do pé. Certo, ó. Foi lá. Voltou. Encostou. Voltou. Para trás. Pode ir fazendo junto. Vamos! Voltou. Se precisar, dobra um pouquinho o joelho, ó. Bem um pouquinho. Isso! Vamos lá. Boa! Vamos lá. Isso aí. Excelente! Continua. Está acabando. Aê! Quem conseguiu? Faz assim para mim. Deixa eu ver. Isso aí. Fácil. Chegaram lá no pezinho. Ai, 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 hein. Vamos lá. Vamos lá que a gente consegue isso aí. Tem que, ó. Professor, eu não consigo chegar no pé. Eu vou parar? Não vou fazer mais? Não. Eu vou fazer o meu máximo. Se eu conseguir chegar aqui na canelinha, é lá que eu vou chegar. Se eu consigo chegar no pé, mas eu ainda consigo chegar no chão, mais ainda que o pé, pode ir. Vai sempre no seu melhor. Certo? Combinado? Agora é o seguinte. A gente vai fazer, ó. O movimento. Eu vou ficar aqui para vocês enxergarem o meu corpo. Põe o pézinho para frente. Certo? Os dois pezinhos apontados para frente. E empurra o que você quiser. Se tiver uma parede, pode ficar na parede também. Eu vou fazer aqui só para vocês me enxergarem, ó. Vai para frente. Esse pé pode sair do chão. Esse não. Ó. Máximo que eu conseguir com o joelhinho. Empurra. Vem a gente que está empurrando. Voltou. Troca. Empurra para o outro lado. Vamos. Um, dois, três. E trocou. Vamos. Empurra. Empurra forte. Vai bem para frente com o corpo. Trocou. Não pode sair do chão com o alcanhar. Bem para frente. Trocou. Vamos, vamos, vamos. Vamos empurrar. Vamos. Vamos conseguir empurrar com força. Trocou. Com força. Um, dois, três. E trocou. Mais uma de cada só. Frente. Trocou. Última. Trocou. Aê, excelente, galera. Muito bom. Agora a gente já mexeu quase com o corpo inteiro. A perninha já movimentou. Tornozelinho, já acordamos, já falamos para o nosso corpinho assim, ó. Ei, a gente vai se mexer. Ele já sabe que a gente está começando a se movimentar. Certo? Então vamos lá. Agora, quem quiser, pega um copo, pega uma água, certo? E o seguinte, vou precisar de vocês. Eu peguei um tapetinho para vocês enxergarem ele no chão. Mas vocês, se você tiver quadradinho aí na sua casa, certo? Que no chão seja com quadradinhos. A minha é de quadradinhos. Não sei se dá para vocês enxergarem. Mas para vocês enxergarem melhor, eu peguei um tapetinho. Tá? Você pode pegar também, ou pode fazer os quadradinhos, ou pode colocar uma linhazinha pequenininha, do que você quiser, em volta, formando um quadrado, certo? Como se tivesse um quadrado ou um retângulozinho ali na tua frente, tá? Para a gente entrar e sair desse quadrado, desse retângulo. Faço? Pode fazer do jeito que você quiser, certo? Então vai buscar lá. Precisou? Dá o pause aqui. Aperta para parar o vídeo. E vai lá buscar. A garrafinha e o tapetinho. Certo? Vai lá, vai lá que eu espero. Aí. Então você já buscou, agora você está preparado. Certo? Então vamos lá. Seguinte, o que eu quero de vocês? A gente vai fazer alguns desafios. Vamos começar bem simples. E ir para o seu espaço. E depois a gente vai dificultando. Pode ser? Pode ser? Então a gente vai começar pulando com as duas perninhas. Juntas. Não é grudada. Tá? Não. Largura do ombro, quando eu falo a perna junta, é para pular com as duas. Mas elas na largura do ombro. Certo? O que a gente vai fazer? Pula dentro, pula fora. Então vamos lá. Dentro. Fora. Agora a gente vai para trás. Dentro. Fora. Fácil. Quem conseguiu? Controlou? Sem pressa de querer pular um monte. Beleza? Devagarzinho. Certo? Vamos começar aos poucos. Então agora a gente vai fazer em sequência esse movimento. Certo? Cinco vezes. Então cinco para frente e cinco para trás. Então vai dar dez vezes no total. Tá certo minha conta? Ah, então vamos lá. Atenção. Pode ir fazendo aí. Se você não conseguir fazer junto comigo, vai contando a sua vez. Certo? Vou começar. 3, 2, 1. 1. 1. Eu vou contar assim, ó. Um para frente e um para trás. Certo? Você pode contar do jeito que você quiser. 2. 3. 4. Vou para a última. 5. Terminei. 5. E você? Terminou? Ah, show de bola. Como que foi? Fácil? Alguém caiu? Não, né? Ah, não acredito. Vamos lá. Então agora a gente vai começar a cada vez mais evoluir. Certo? Então é o seguinte. Preste atenção. Quero ver quem consegue, hein? Agora a gente vai fazer. Pula. Vamos começar no meio. Começa lá dentro já. Começa dentro. Certo? E a gente vai fazer o seguinte. Esquerda. Meio. Direita. Começa aí. Fácil? Fácil? Tranquilo? Acertaram qual que é a direita e qual que é a esquerda? Hein? Essa senhora. Essa aí a gente sabe, hein? Ó. Aqui é o meu lado direito e aqui é a minha esquerda. Certo? Combinado? Se você estiver me enxergando, estiver na dúvida, você tem que fazer o contrário. É, você tem que fazer o seguinte. Ó, essa é a minha direita. Qual que é a tua direita? Contrário da minha. Certo? Se você fizer igual, você está fazendo com a sua esquerda. Você tem que fazer com a diferente da minha, para ser a direita. Certo? Beleza? Então vamos lá. Eu vou começar para o meu lado direito. Você vai para lá, para o teu direito. Vamos lá? Então, cinco vezes também. Três, dois, um. Direita. Esquerda e esquerda. Direita e direita. Uma. Esquerda e esquerda. Três, dois, três, quatro, cinco. Quem conseguiu? Fácil, 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 molezinha. Tranquilo, né? Vamos deixar mais difícil? Vamos deixar mais difícil? Vamos? Então vamos lá. Agora é o seguinte. Agora eu quero ver. A gente vai fazer assim. Dentro, abre e fecha. Certo? Dentro, fora, abrindo e fechando. Começa no meio. Então vamos começar para fora. Fácil? Vamos lá. Cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. Fechou. Bem tranquilo, né? Agora é o seguinte. Vamos evoluindo. Quem quiser toma um golinho de água. Vamos lá. Certo? Vamos lá. Agora a gente vai evoluir mais um pouquinho. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pular. Dentro. E a gente vai girar. Dentro. Gira. Quando a gente entra, a gente pula para frente. Normal. E quando a gente vai sair, a gente gira. Combinado? Faz cinco vezes também. Vamos lá. Cinco completas. Certo? Quando eu ficar de frente de novo para o computador, conta um. Certo? Eu vou começar. Valendo. Uma. Duas. Três. Terminando. Quatro. Cinco. Terminei. Quem conseguiu fazer? Tranquilo? Sem cair? Sem nada? Que bom. Vamos lá. Então, já estamos terminando o nosso desafio, certo? Vamos lá que está acabando. Agora o seguinte. Quero ver quem consegue essa sequência, hein? Essa aí já começa a complicar. Vamos lá. A gente vai começar fora aqui. Vai pular para dentro. Se você quiser, toma um golinho de água. Aperta um para parar aí e vai de novo, tá? Vamos lá. Vai começar fora e vai pular para dentro. Dentro. Certo? Então a gente vai para frente. Vai voltar. Aí a gente vai para a direita. Entenderam a sequência? Frente. Ó. Meio dentro, meio direita. Meio esquerda, meio para trás. Ó. Beleza? Lembrando direita e esquerda. Se eu falar direita, você tem que ir para o outro lado do meu, né? Sempre ao contrário do prof. Certo? Por quê? Porque eu estou de frente para você. Combinado? Se a gente estivesse juntos assim, seria o mesmo lado. Ó. Minha direita aqui, ó. Ergue a sua mão direita. Isso. Ó a minha. Girei. Você fica paradinho. Tem que ser igual a minha. Certo? Então vamos lá. Atenção. Cinco vezes sem errar, hein? Cada vez que erra, começa de novo. Atenção. Valendo. Frente. Frente. Direita. Uma. Quase errei. Ai, ai, ai. Quase. Duas. 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 Três. Vamos lá. Sem errar. Bora. Se errar, começa de novo. Quatro. Vou para a minha última, hein? Você. Cinco. Isso aí. Fechou, galera. Boa. Recadinho para vocês aqui. O prof vai chegar mais pertinho aqui para vocês me verem. O que vocês vão fazer? Agora respira, toma uma água. Prof, gostei. Ainda tenho mais energia. O que eu faço? Vai lá, volta o videozinho e faz de novo. Certo? Você pode fazer mais uma vez ou mais duas. Certo? E eu deixo um desafio para vocês aqui. Eu quero que você crie uma sequência. Crie uma sequência igual a essa que eu fiz aqui. A minha foi frente, direita, meio, frente, meio, direita, meio, esquerda, meio, trás. Você vai criar a sua. Pode ser trás, esquerda, direita, frente, meio, o que você quiser. Combinado? Fica pulando até você achar essa sequência. Decora ela e faz cinco vezes. Quero ver quem vai conseguir. Certo, galera? Beijão do prof. E até a próxima aula. Valeu? Tchau!